Fala gente, ó, essa aqui é a Avenida Voldemar Leão O pessoal tá vindo do túnel, sentido Praia E passa aqui, ó, em frente a Bernardino Automóveis Tudo bom, Fred? Oi, Davi, o pessoal, tudo bem? Mais uma semana a gente filmando, fazendo uma live aqui Boa O Davi, e bastante novidade na Bernardino Toda semana tem novidade aqui Pra quem tá querendo trocar de carro, hein? Pra quem tá querendo trocar de carro, por exemplo, olha Esse new Civic 2017 é o modelo novo Carro único dono, lindo, maravilhoso É um carro que você vai vir aqui Você vai parcelar em 18 vezes a entrada No cartão de crédito Você vai pagar a primeira parcela pra junho, dono Daqui a três meses, boa, boa Agora uma coisa, Davi, que a gente não combinou Vamos entrar aqui que eu vou fazer uma promoção Por aqui? Opa, vambora, deixa eu passar na tua frente aqui, ó Isso é legal, hein? Eu quero fazer... Fala, Fred, fala Você vai ter a garantia de um ano, né? E você vai ver um carro que nem esse C4 Ficasso 2010 É um carro lindo, maravilhoso Revisado, carro impecável O carro, tá? Você vai vir aqui, você vai ver o preço que eu vou fazer pra você Boa Ovo automático de 2015 Dancer de 2015 Eco de 2020 Agora, olha aqui, ó Pra Uber É um carro impecável Único dono É um Logan 1.6 Tá novo? Completíssimo com roda Pouco rodado Esse carro excelente Excelente preço Tá? Olha aqui, ó Vamos lá Prisma 2014 Olha aqui, carro lindo também Completo Completo Pouco rodado Carro maravilhoso Olha, mais um Prisma Outro Prisma aqui, ó Esse Prisma LTZ automático Legal Carro novo Olha aqui Mais, mais, mais Bonito Carro novo Pra trabalhar pra Uber Bacana Carro novo Spin 2016 Cronos 2019 Cronos 2019, ó Tá aqui, ó Legal, hein? Olha que carro lindo Maravilhoso também Essa Tiguan Highline 2018 Top Único dono Único dono Carro impecável Perícia aprovada Onix 2017 LT 1.4 Boa Renegade Kicks É, a loja tem bastante variedade Bastante novidade Vai vir aqui na Bernardino Automóveis Eu não vou deixar você sair sem carro Se ele quer dar o carro dele como entrada Vem pra cá, a gente vê A gente negocia Você não vai sair aqui sem carro Se ele quiser dar moto Dá pra dar minha seita? Dá a moto A gente aceita Avalia bem A moto A entrada parcela no cartão A entrada parcela no cartão A parcela pra junho Então você vai vir aqui Você não vai sair sem carro aqui da Bernardino Vem pra Bernardino Olha, Valdemar Leão 220 Na saída do turno sentido pré Passa seu contato pro pessoal É 13974030303 Fazer um bom negócio Vem pra Bernardino Automóveis Vem pra Bernardino Automóveis Valeu Fred